Todo o secretariado de Iris Rezende estava presente na primeira prestação de contas do ano. O prefeito foi à Câmara dos Vereadores para dar informações sobre a situação financeira de Goiânia. Da minha administração para cá não se deve um centavo, porque eu só autorizo, por isso é que eu centralizo tudo, eu só autorizo a compra de um parafuso, de uma ponta de eixo, se tem o dinheiro para pagar a vista. Segundo a prefeitura, Goiânia está com as contas em dias. Os 600 milhões em dívidas foram pagos. E o ano de 2018 fechou com 148 milhões em caixa. A arrecadação com IPTU e ITU aumentou em 24,47%. Foram recebidos 605 milhões e 400 mil só de impostos de contribuintes que deviam à prefeitura. Eu nunca tive medo de cobrar imposto. Nunca. E venci em todas as administrações. Primeiro, pela centralização das despesas. Segundo, porque eu nunca fugi a cobrança de imposto. A prestação de contas foi referente aos últimos quatro meses do ano passado e revelou um cenário financeiro bem diferente de 2017. A economia tão buscada pela gestão municipal foi alcançada. Os gastos diminuíram quase 1,5%. A saúde de Goiânia custou mais de um bilhão de reais que correspondem a 18,66% sobre os gastos. Já na educação foi investido 909 milhões, 960 mil e 348 reais. O montante alcança 26,20% da receita. E para 2019, Iriz Rezende falou que quer terminar a obra da Avenida Leste-Oeste, construir viadutos em pontos mais congestionados e asfaltar. Com essa estiagem, eu espero nós alcançarmos mais da metade desses bairros. Chega a serão asfaltados, quando que vem o restante. Durante a prestação de contas, o prefeito Iriz Rezende esclareceu dúvidas e respondeu perguntas dos vereadores. Ele recebeu críticas do vereador Paulo Magalhães em relação aos secretários municipais. Por que acabaram o tempo integral das creches quando as mães conseguiram uma vaga e arrumaram o emprego, estavam felizes na vida e de repente foi anunciar que elas não teriam mais o tempo integral. Seria só mil expedientes. E queria saber se o senhor pode realmente responder. O prefeito se exaltou. Eu, como prefeito, não concordo com essas afirmações que vossa excelência publicamente faz, tentando desmerecer a minha equipe de trabalho, que trabalha de dia e de noite, sábado e domingo, nos multidões. Ela está a merecer, sim, pode, quem não erra, pode errar, mas está a merecer mais respeito e mais consideração. E também foi questionado sobre as denúncias de desvio de dinheiro do Imas. Os meus auxiliares são atentos, atentos. Tanto é que o órgão municipal é que encaminhou aquelas denúncias recebidas ao Ministério Público. E esperamos que justiça seja feita.